Então hoje uma transmissão igualmente especial, vai ser a primeira partida do Vasco da Gama depois da passagem do grande ídolo Roberto Dinamite. Teremos hoje muitas homenagens em São Januário a Roberto. A gente também trouxe aqui algumas homenagens ao Roberto Dinamite. Nós temos alguns detalhes, na verdade é o seguinte, cara, a gente tem aqui uma pequena estatueta, podemos dizer assim? De bronze. É uma estátua que é exatamente igual à estátua do Roberto Dinamite em São Januário. E vou te falar, ela é pesada, aponta aí, não tira ela dali, porque ela tem que ser no ponto máximo. Sim, perfeito. No ponto alto. Temos uma camisa ali também.